Mas agora nós vamos a hora boa, vamos tomar café com o telespectador, é uma telespectadora aqui no Goiás no Ar, a Natália Mendonça, que gosta de um cafezinho com pão de queijo quentinho na hora, tá lá. Quem que é a moça? Conta como é que vai ser esse café aí, Natália, com você. Ô Cláudio, saí da Delicata no Setor Bueno, fiz um trajeto cumprido, meu irmão, mas cheguei aqui em Aparecida de Goiânia, na casa da Suelen, o marido dela tá aqui, o Dejane. Suelen já me recebeu com aquele sorrisinho meio assim, que ela falou, que bom, né, minha irmã, que você trouxe o lanche e tal, mas eu queria mesmo, era outra pessoa, quem que você tava esperando, minha filha? Fala aí. De ver, não. Olha, gente, na cara do Dejane, você não acha isso ruim, não? Não, não, normal, né, que eu também, eu gosto da outra apresentadora, né, esqueci o nome. Ai, 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 ele gosta da Nayara, então assim, tá tudo bem, né? Normal, né? Jogo aberto aqui, tô brincando, o pessoal foi muito receptivo com a gente, trouxemos aqui, ó, o lanche, né, o nosso kit lá da Delicata, tem muita coisa boa aqui, tem pão de queijo, broa, temperadinha, biscoito de queijo, enroladinha, ó, já escutei um hum aqui, enroladinha de queijo, rosca, enfim, de um tudo. Vou até tirar a tampa aqui, você pega aqui pra gente, por favor. Vamos então lanchar e contar um pouquinho a história da Suelen, você tava me dizendo que vocês estão juntos há pouco tempo, né? É casado. Casado, eu morando junto cinco meses, namorando foi um ano e quase dois anos, né? Tá dando certo, tá dando bom esse relacionamento aí, Dejana? Tá, tá tranquilo, né, tá sossegado. É, um gosta do Divino, outro da Nayara, enfim, mas tá dando tudo certo entre eles, o que importa é isso. Até perguntei pra ela aqui, essa televisão aí, vocês colocaram aqui hoje só porque a gente tá aqui, ou é no dia a dia assim também? Todo dia. Ligadinho na Record? 24 horas, ele mais que assiste, eu é só à noite. É porque o Dejana trabalha como vigia durante a noite, chega de manhã, vai tomar um cafezinho, se programar pra descansar, porque você deve dormir durante o dia, mas sempre que dá tá ligadinho na Record. Sim, quando eu chego aqui, né, tomo um café, né, põe então o lanche ali na padaria, né, e aí já tomo banho, deito aqui na rede, ligo a TV, né, fica aí praticamente o dia inteiro na Record. E a Suelen tava me dizendo que trabalha numa lavanderia e lá também, de vez em quando, consegue assistir alguma coisa? Não, lá não tem TV. Ô, meu Deus, vamos colocar a televisão pra Suelen lá na lavanderia onde ela trabalha? Pedir o chefe, né, seu Elias, pra colocar lá. E quando você tá em casa, você gosta de assistir os jornais, gosta de ver as notícias, como é que é? Assista as novelas à noite, né, assisto tudo que passa. Ô, meu Deus, é bom demais. Vamos servir um cafezinho, então, serve aqui pra mim, Dejana, que é uma mão só, meu irmão. A gente não tá tendo essa habilidade toda, não. Vamos comer aqui também, a mãe da Suelen tá aqui, como é que é seu nome, ó? Sueli. Sueli, eu sei que tem que mandar beijo pra uma galera aí, quem é que tem que mandar beijo aqui hoje? Eu sei que tem uns netos, como é que é? Ah, eu quero mandar um beijo, principalmente pro meu esposo, né, que ele não pode vir, né, o Alexandre, né, mas ele vai viver, né, que eu sou muito anteciosa com ele, tá? Ô, meu Deus, já garantiu aí o final de semana, como é que é o nome do filhão que tá pedindo? É o Leandro Henrique, que tá em Porá. E a filha tá aqui, minha irmã, toda discreta, que parece que foi pra pecuária a noite inteira, tá cansada, mas veio aqui, né, Sueli? Essa é festeira, viu? Não tem descanso, não. Tchauzinho lá, ó que moça bonita, ó, gente. Trabalhadora, mas foi pra pecuária, foi curtir, porque é jovem, tem que curtir mesmo. A gente vai tomar o nosso cafezinho aqui, Cláudio, com o patrocínio especial da Delicata, essas coisinhas aqui deliciosas, essas quitandas maravilhosas. Suelen também fez um bolinho, é bolo de quê? Bolo de milho. De milho, tá quentinho o bolinho dela. A gente fica por aqui lanchando, Cláudio, te passando essa vontade, meu irmão, porque tá gostoso, viu? É, eu tô vendo isso daí, só que aqui, Natália, pra eu não ficar atrás também, eu peguei um copinho de prástico, o boi trouxe um cafezinho pra gente, mas vocês tão fazendo, ninguém tá comendo nada aí, ui. Come um pão de queijo aí, irmã. Calma, nós vamos comer agora, porque é deselegante comer e falar ao mesmo tempo, vamos comer, gente. Pega aqui, pega uns pão de queijo aí, valeu, muito obrigado a galerinha e você que quiser tomar café com a gente, vai mandando mensagem aí que a gente já organiza pra semana que vem. Valeu, Natália, brigadão.